É tudo nosso de novo. É tudo nosso de novo. Você me jogou aqui, ó. A gente tá condicionado a... Jogou a bola. É tudo nosso de novo com cor a mão, ó. Com cor a mão explodindo. Aqui, ó. Coraçãozinho. A gente se vê amanhã. Boa noite. Agora pode dormir, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.